Virou notícia você confere aqui no canal notícias do momento o desenho animado Peppa Pig foi censurado na China e é considerado ícone de subversão usuários de uma plataforma chinesa de compartilhamento de vídeos perceberam que os vídeos relacionados a Peppa Pig desapareceram do aplicativo segundo o The Global Times cerca de 30 mil vídeos foram removidos da plataforma no aplicativo um aviso mostra que qualquer tipo de meme envolvendo a personagem será banido da plataforma que já exclui imagens envolvendo nudez armas e pregações religiosas o desenho da porquinha cor-de-rosa chegou ao mercado chinês em 2015 mas apenas no final de 2017 começou a viralizar no país o aumento da popularidade da Peppa fez com que alguns pais se queixassem de que seus filhos estavam viciados no desenho o que levou a algumas discussões generalizadas toda essa comoção fez com que a porquinha se tornasse um ícone da subcultura na China ou seja representa algo contrário ao valor da cultura dominante no país especialistas chineses dizem que Peppa Pig representa um espírito de inovação mas também pode influenciar de forma negativa os jovens que abusarem dessa subcultura Peppa não é o primeiro desenho a sofrer com sanções chineses no ano passado o governo bloqueou pesquisas relacionadas ao ursinho pu